Essa indicação 114 de 2023 eu trago aí em especial para o nosso gestor, para o nosso secretário de administração e nossa secretária de finanças. Gostaria que os três, com muito carinho e muita atenção, pensando lá no futuro do nosso município de Alto Garças, favorecendo a todos os munícipes alto-garcenses, com um ponto de atendimento da Receita Federal no nosso município. Ou seja, um PAV, um ponto de atendimento virtual ao qual nós teremos um servidor qualificado para esse tipo de atendimento, onde vamos receber demandas dos nossos munícipes alto-garcenses, evitando que os mesmos necessitam sair para outras cidades vizinhas, como Rondonópolis, para ter esse tipo de atendimento. Seria cadastros, procurações, requerimentos, situação do cadastro fiscal de CNPJ e CPF, enfim, todo atendimento e demanda que recai sobre a Receita Federal, ao qual, por vezes, nós precisamos, e teríamos que, então, deslocarmos até a cidade vizinha, mais próxima, que seria Rondonópolis.